Boas pessoal, eu sou o Faisca e estou aqui de volta para o segundo episódio da série Survival. Caso não me tenham reparado, eu estou a gravar logo depois de ter acabado o outro. Foi fazer uma pausa e neste episódio vamos ver se minerámos. Eu estive a pensar e acho que era melhor já apanhar esta pedra para depois não andar à procura. Pronto, isto já chega. Vou guardar aqui para quando precisar. A comida ficou aqui a derreter. Não tinha posto esta. Então, cá depois, tenho que fazer umas ferramentas melhores. Eu como vou minerar até a camada dos diamantes, vou fazer várias picaretas. Várias, duas. É o suficiente. E vou só fazer uma espada. Vou levar um bocado de madeira, pode ser preciso. E... Posso já começar aqui? Vamos lá. 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 Caso estejam curiosos porque é que eu decidi voltar com os vídeos e com este tipo de vídeos é porque ultimamente tenho tido vontade de voltar a gravar e ao mesmo tempo tenho tido vontade de jogar survival e também tenho tido uns problemas com o computador, consegui corrigi-los mas não totalmente e quando jogo algum tipo de jogo, por exemplo Skyward, algum jogo que seja PvP, costumo lagar e isso fez-me optar por estas escolhas. Decidi gravar assim. Estava a ouvir esqueletos há um bocado. Lava. Estou a ouvir lava. Passos. Passos foi eu. Lava. Já estou a ouvir a lava. Já estou. Só tem aparecido redstone. Se calhar é por cima a lava. Estava a ouvir a lava aqui. Exatamente. Ouço aqui. Uma pressão em baixo. Alto. Se calhar é para frente. Ah lá. Quero encobrar a lava. Já estou mais perto. Ah odeio encontrar a lava. Fogo. Às vezes encontramos logo. Três vezes ficamos aqui. Escavar ninhos de rato. Se calhar está em baixo. Não. Está ali mesmo. É ali mesmo. Estou a ficar sem picareta. Ok. Camada. Três. Três. Ferro. É o que eu precisava. Mais ferro ali. Ou este que está mais perto. Tem carbono. Caso precise. Eu acho que já tem um stack lá em cima. Acho que não preciso assim tanto. Uh. Ok. Isto foi muito. Não estava nada. Espero que fosse assim tanto. Um carbono é o Minner depois. Ok. Vim daqui. Vim daqui. Vim daqui à noite. Estou a ouvir esqueletos também. Não. Eu vou voltar para cima. Depois vim cá buscar. À procura dos esqueletos. Estou a minha picareta. Está quase a cabrar. Eu até podia fazer uma crafting table. Mas... Aproveito e deixo isto derreter. E deixo alguma desta comida. Caso morra. Vai a comida toda ao ar. Por isso é melhor guardar aqui. Ah. Exatamente. Criar umas tochas. Criar não. Colocar umas tochas aqui. Para não spawnar móveis. Aqui dentro. Está bem. Azoito. É suficiente. Ferro. Ok. Vou fazer mais uma picareta. Mais umas. Pode ser assim. Quatro. Logo. E faço já uma armadura. Ou biscolete lá fora. Ok. A melhor parte da proteção está feito. Ok. Tenho dois aqui. E três aqui. É o suficiente para calças. Acho que vai sobrar um. Se não me engano. Exatamente. Vai sobrar um. Um. Pronto. Este ferro fica aqui. Dizem que não se deve minerar à noite. Mas... Não sei porquê. A quantidade de mobs é a mesma. Só os espaços. Ok. Esqueleto. Já estou a ver esqueleto. Supostamente. Aqui. Falta. Mas já foi. Vou só ouvir. Ah. Não indica nenhuma seta. De lado esquerdo ou de lado direito. Por isso é ali. Pode ser mais acima ou mais abaixo. Não me digas. Olha. Que. Sorte. Que. Sorte. Que. E é logo dos esqueletos. Que dá osso. Que dá para depois de um esticar cães. E dá setas. Já peguei algo. Um bocado de ferro. Isto de repente parecia uma minerada no nada. Esse tipo de caminho. Ui. Não tenho nada. Não. Então quero ir embora. Ainda bem que fiz mais tochas. Mais do que o suficiente. E bom mesmo. Allahu Akbar. Isso. Não. 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 Não… Não. Eles estão a lutar umas contra as outras. Enquanto isso. É o minerado. Há noá. Já mataste tudo. Ok. Ainda bem que eles a atacaram uns aos a outros. Não tinha hipótese nenhuma. Olha o osso, respiração, não sei. Isto depois é bom para poções. Ora bem, quanto de ferro é que eu tenho? Vamos lá ver. 12 é o suficiente para as botas e para o capacete. E para as ferramentas também. Algumas. E vim daqui, certo? É, vim daqui. Mas foi uma sorte ter encontrado isto, por acaso. Se calhar no próximo episódio eu crio aí uma mob trap, talvez. Passos. Passos coelho. Até dá gosto. Sair aqui e ver este céu. Olha que maravilha. Eu já tentei gravar com shaders, só que a jogar normalmente é vim, que eu não me importo. Mas a gravar... 10 para aí para os 7. Por isso é melhor contentar-me com o que eu tenho. Nunca sabe, pode ser que comprou um computador novo. Mais potente. Está anoitecer ou está... Está anoitecer ou está... Está anoitecer. E botas. Perfeito. Depois vou voltar lá para baixo. Para fazer... Como é que é? Acho que é Brands Mining. Se não me engano. Vou tirar isto. Já não preciso. Aqui não... Não pujo nada... Nada a coisar. Nada a coisar. Coisaram? Não? Ok. Eu provavelmente vou fazer umas edições engraçadas. Para o vídeo não ficar assim muito aborrecido. Por isso... Não estranhem... Essas edições. Todas WTF. Ora bem... Este ferro... Foi o suficiente para uma picreta. Não tenho mais... Tenho... Tenho aqui. Tenho aqui madeira. 16 ossos. Que é ótimo. E pronto. Quando encontraram-me um diamante. Ou quem sabe uma esmeralda. Ou ouro mesmo. Está aí a picreta de ferro. Ai que isto demora. O próximo episódio se calhar já começo a fazer a casa. Não sei. Isto foi... Isto foi o... É isso. O mob spawner. Camada. 12. Quero descer até a 10. Acho que é melhor. Perdi-me antes. Caso queira voltar a subir. Pronto. Já está feito. Carvão. Houve uma vez que... Estava a minerar carvão. E apareceu um Dima. Por isso... E... Eu... Eu tinha ignorado esse carvão... Há... Muitas vezes. Muitas vezes. Por isso... É sempre melhor minerar tudo. Minerar os minérios que encontramos. Minerar os minérios que encontramos. A esta altura, não é? É uma mais acima. Aproveito e já apanho estes... Estes tipos de blocos. Não sei como é que são estes. Polidos. Estes... Deixa que haver. O que é que são bons? Para telhado. Para os telhados. Por exemplo. Acho que são bons. Estes... Ferro. Ótimo. Bem vão precisar, no começo. Pessoal, eu... Como vou voltar... Como estou de volta com o canal... Eu decidi... Não... Postar vídeos... Com... Com o horário. Porque assim... Teria muita... Uh! Boa! Assim teria muita... Muita pressão. E... Um vídeo... Todas as semanas. Depois não compensaria. A mim. Um. Talvez. Três. É suficiente para uma picareta. Faço uma picareta. Dima. Apanho obsider. E depois vou... Para o Nether. Ou... Ou possivelmente faço uma mesa de encantamentos. Tenho que apanhar mais dimas. Ok. Eu acho que já estou a ficar com muito ferro. Ferro é ótimo também para... Para as ferramentas. Só escrevei isto e encontrei... Três dimas. Podia ser melhor. Estou a vir lá. Alto tal agar deve ser uma ravina. Cheia de lava. Eu acho que... Que isso... Afeta muito os FPS. Por causa das animações. Mas eu que me tem um Optifine... Posso desativar. Isso. Não. É mais para cá. Vou ligar isto. Alto. No top. Também sempre acreditei que perto de lava... Basta. Que perto de lava tem dimas. Vamos lá ver se é verdade. Parece que não. Mas este rio também é pequeno. Vamos lá. O ferro. Aqui. Vou já... Tirar isto. Isto está a estrobar. Tem que ser rápido. Não. Não. Gosto. Perdei-me atrás. Perdei-me atrás. Perdei-me atrás. Perdei-me atrás. Tem mais nada. Ir embora agora. Não era preciso subir. Porque eu ia logo... Dar de caras. Não era preciso para ali. Mas pronto. Ou era. Se calhar até tem dimas em baixo. Nunca se sabe. Acabou. Agora vamos para a penúltima. Picareta. Estou a ouvir a outra lado. Ou a minha. Talhar era aquela. Não sei. Que creepy. Depois tenho que pôr umas tochas. ali. Que vai spawnar mobs. Mas pronto. Já tenho 3 dimas. Já compensou. Ferro. Como já tenho bastante ferro. Faço lá. Vou lá acima e faço. Já tudo de ferro. Boa. 1. 2. Com certeza que tem mais. Ah. Exatamente. Alto. Exatamente. Bem me pareceu. Tinha ouvido um zombie. Vou continuar por aqui. Tem quanto? Estou a ouvir lava também. Isto até dá. Dá muito jeito. Por acaso. Estou a ouvir água também. E o zombie. Estou a aproximar. Se calhar é em cima. Yep. Foi mesmo no último bloco. Não me resta com a explosão. Ora bem. Vou parar aqui uma tocha. Só porque sim. Deu aqui um breakzinho. Lápis. Isto já é bom para minerar depois. Não devia ter tirado. 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 Não. Estou a vir mais lava ali. E aqui também. pois venho cá. Minerar. melhor. Ou seja. Bem, 7 dimas já é bom para o começo. Ok, última piquareta. Quando esta acabar, ir embora. Vou apanhar todo o ferro. Depois fico descansado durante algum tempo. Sem ter de vir, cá vais buscar. Ok, 68. No total. O bisqueleto. É outro mob spawner. Queres ver? O que me dera? Pessoal, eu estou a gravar com o gravador do Windows. Aquilo que veio com o Windows 10. Esse gravador até parece ser bom. Em comparação com os outros. Não causa nenhum lag no jogo. E é por isso que eu uso o jogo para ir 70, 80. Por exemplo, se fosse com frappes estaria a jogar a 30. Possivelmente. só espero que não me dê de nenhum bug. Que é a primeira vez que eu gravo com isso um vídeo assim tão grande. Quanto é que tenho? 35. Foi a ultima tocha. Ok. Assim já não me preocupo mais. Mas quero ver. Caraca. Olha, olha. É isso mesmo. Olha, a espada também já acabou. Se eu não me tivesse prevenido. Ferro. Eu já tenho muito ferro. E o ouro. O ouro. O ouro depois eu pego. O resto do ouro. Este é o caminho anterior. Olha lá. Vou tapar. Pode ser que tenha um Dima aqui. Ou não. Tem terra. Ei caraca. Era isto que eu queria fazer. Lá acima faço um balde de água. Que é mais fácil. De... De caminhar. Quando... De caminhar... Quando temos lava. Pronto. Tá. Também desapareces. Ok. Não tem nada. Foi invidolo. Isto. Então não corres. O esqueleto. O esqueleto não. O morcego. Isto foi ferro. Foi. Exatamente. Ali. Assim. Assim. Foi aqui que eu vi. Exatamente. Foi daqui. Não foi? Não. Onde é que foi? Foi daqui. Aqui. Se calhar foi deste caminho aqui em brejo. Ou foi daqui. Foi aqui. Vou vir água ali. Pois realmente. Eu tinha tirado uma água. Então. Tinha visto uma água. Mas eu tirei-a. Ou seja. É uma caverna que passa aqui por baixo. É melhor não escavar assim. Senão eu morro. Então. Agora aí está. Tal como eu pensava. E a água ali. Pedra. está bem. Lápis azul. Vou tapar aqui. Só um bocado. Não tirar a água. Mas tapar um bocado. Vim preená-la. Ali. Tem nada. Ok. Ah. Posso já começar a apanhar o Lápis azul. O ouro. Está bem. Ok. Tinha passado por mais ouro. Mas. Eu. Se calhar depois. Volto lá depois. Acho que foi por aqui. Foi. Querei apanhar o Lápis azul. E que tinha deixado para trás. Não. Não é aqui. Acho que é aqui. É exatamente. Alto. Que posso ter. Não. Não é lá. Lava. Aqui debaixo. Estava seguro. Se tem aqui. Lava. Deve ter aqui. Mais uma gruta. Ora está. Espera aí. Espera aí. Tem mais caminho para o outro lado. O que é caralho. Tem lápis azul ali. Ah. Está bem. E tem mais caminho. Oh. Que caralho. Que caralho. aqui. Ui. Isto é fumo. Não consigo colocar nada. E lá. Tem mais coisa aqui. Não admiro que não. Consegui apanhar nada. O que é lá em baixo. O que é isto? É outro bocado. E pronto. Parece que é tudo. Quase tudo. Tem mais coisas ali. Eu já ia perder um bocado de ouro. Isto depois é bom. Para fazer as massagens. É só para isso mesmo. Redstone. Se calhar apanho já. Redstone. E pronto. Estou pronto para ir. Agora o caminho foi exatamente aqui. Vou deixar algumas tochas aqui. Para depois não voltar e aparecer um creeper. Até que isto é bom. Pode ser que encontram uma gruta. E pronto. Começou a nossa escada. E pronto. Chegámos. Após uma eternidade. para subir isto. Se calhar ponho umas escadas. Ok. Vamos lá ver. Ferro. Mais ferro. Carvão. Mais carvão. Vou fazer já uma picareta de. Vima. Para. Já fazer. Já apanhar alguma obsidian. O que é que eu... Ah. Exatamente. O balde. Não sei porque é que eu fui buscar este graveto. Pau. Gravete. Pau. A mesma coisa. Isto de picareta. Já não vou precisar. Já posso fazer tudo de ferro. Por isso. Uma espadinha de ferro. E um baixado. Vai demorar muito. Isto acabar. Mas pronto. Vamo ver se busco alguma água. Devia era já acabar o vídeo. Já vai em 38 minutos. No cronometro. Au. Ah. Eu depois vou buscar. Ah lá. Outro lado. Outro lado. Pronto. É isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ok. Deixem só. Acabei de comer e acabei de colocar isto sem querer. Espero que tenham gostado. Deixem o like. Comentem o cacharo. É isso. E isso. Provavelmente no próximo episodio. Começo já a construir a casa. Ou. Exploro já o Nether. Que já tenho uma picareta. E posso apanhar o Vezido. E essas coisas. Pronto. É isso. Tchau.